O deputado federal João Maia, presidente do PL no Rio Grande do Norte, fez um convite através do nosso portal TV, Blog Carduso Silva, para um dia de filiação do partido, dia 16 de julho, em Natal. Eu estou convidando os seridoenses, vai ter um dia de filiação ao partido, no dia 16, agora de julho, em Natal, onde nós vamos fazer um grande evento de filiação de todo o Rio Grande do Norte. Nesse objetivo de fortalecer o partido, para o partido ter cada vez mais força em Brasília, para a gente ajudar as cidades, os municípios, que têm sido a nossa prática. Ajudar o município que é onde as pessoas vivem. Então, eu quero aproveitar mais uma vez, agradecer e dizer, nós temos discutido constantemente com os prefeitos, com as lideranças regionais, com o doutor Tadeu, em Caicó, ontem eu estive em Serra do Mel. Quer dizer, graças a Deus, a gente tem conseguido ações concretas para melhorar a vida das pessoas, para dar dignidade às pessoas que vivem no nosso Rio Grande do Norte. E aí Obrigado.